Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje irei falar como Barricadee sobreviveu no Transformer 5, porque para quem não lembra aconteceu isso com ele no 3. Então vocês viram o que aconteceu com ele no 3º filme? Ai, você, pensa, como ele apareceu, no 5º filme? A resposta é simples, o Barricadee, que apareceu no 3 é nada mais nada menos, que um Protoform Soldier, que são, aqueles robôs, que não se transformam um exemplo. O Protoform, é aquele robô que os soldados, explodem a perna dele no 3º filme então. Naquela cena que os Decepticons vêm da lua e invadem Washington DC podemos ver quando o Protoform escaneia um carro de polícia e fica com a forma do Barricadee, e por isso. Muita gente acha que é o Barricadee, mas não, é ele, por isso ele sobreviveu no Transformer 5. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado.